As oito minutos a gente fala da previsão do tempo, Simone, já tem chuva forte em algumas regiões. Sim, está chovendo na campanha agora e também no sul do estado. E atenção que estas duas áreas estão dentro de uma área maior, onde tem alerta meteorológico hoje para temporais no Rio Grande do Sul. A gente mostra para você aqui na tela, centro do estado, fronteira oeste, além da campanha do sul, até parte da região da Costa Doce e da região metropolitana, podem ter chuvas com volume alto, chuvas que podem ser empancadas fortes em alguns momentos do dia, com volume alto, tempestade de raios, já teve até relato de queda de algumas pedras de gelo quando a chuva começou na campanha lá em Bagé e também em alguns pontos do município de Pelotas. Além disso, o vento também pode ser forte. É a umidade da Amazônia, combinada com uma frente fria, que estão provocando chuva. Mas não é só nessa região em verde escuro aqui do mapa, que é a mesma área do alerta, mas pode ter chuva também em todo o Rio Grande do Sul. Nessa parte em verde mais claro, é uma chuva que não deve ser forte. Em alguns períodos do dia o céu fica só nublado, cai só uma garoa. E no extremo norte, por causa do vento soprando de norte e trazendo além da umidade calor da Amazônia, se mantém a sensação de abafamento. Por isso, veja como ficam as máximas por lá. Pode chegar aos 34 graus em Erechim, 33 em Passo Fundo, 29 em Santa Rosa e Cruz Alta. Na metade sul, com chuva desde ontem à noite, previsão de um dia de tempo bem fechado, máxima de 18 em Bagé e 21 apenas em Pelotas. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes do tempo e desse alerta para hoje aqui no Estado.